Meu nome é Pedro Menezes, eu sou do Rio, eu sou da turma de formandos de 2015 do Instituto Rio Branco. E, bom, além de ser um momento de felicidade pessoal, né, estar com a família e comemorar o momento, é também um momento de comemoração institucional, em que o Rio Branco celebra 70 anos. É uma instituição que formou, de alguma forma, todos os diplomatas que estão agora no Serviço Exterior Brasileiro. Então, é também um momento de reflexão para a própria instituição, né, como é que a gente quer formar os diplomatas, qual o papel deles no Serviço Exterior, no Serviço Público Brasileiro, no futuro do Brasil. Então, é um dia importante e é também um dia feliz.